A coisa mais importante pra tua produtividade, pra tu fazer dinheiro, pra tu ir bem, pra tu conseguir estudar É estar no meio da coisa O efeito bola de neve, o embalo Sabe quando tu entra naquele estado de flow? Tu edita um vídeo, tu edita outro, tu edita outro Tu começa a ler um livro, quando tu vê tu lê o livro inteiro Tu tá realmente envolvido num projeto, tu sabe quais são todos os problemas É o contrário de estar perdido É o contrário de começar a fazer uma tarefa Tu quer fazer dinheiro, eu não sei nem qual plataforma usar, eu nem sei nem onde é que eu vou fazer a página Tu não sabe nada É que nem abrir um livro e nem saber por onde começar a ler É que nem abrir um editor de vídeo ou um jogo de videogame E tu não sabe nem onde clicar Quando tu já joga um jogo há um bom tempo Tu já viu vários vídeos? Sabe o jogo faz parte de ti, o controle, o mouse, ele encaixa na tua mão É algo intuitivo Tu abre e tu já começa a fazer Sabe hoje a grande lição do meu dia Foi que mais do que planejar o dia Mais do que ter a rotina certinha Tu precisa ter vários dias em sequência Que tu passa muitas horas trabalhando Pra realmente estar envolvido no projeto Se envolver com outras pessoas e saber tudo o que tá acontecendo Sabe? Não adianta só tentar planejar bonitinho no calendário Tu tem que estar envolvido Se tu passar alguns dias sem fazer nada Relaxando, procrastinando Tu vai esquecer várias coisas Sabe? Muitas coisas que tu não nota tu esquece Tu simplesmente esquece como fazer Tu esquece de um problema E o problema depois volta Os problemas que tu não mata quando eles são pequenos Eles crescem e viram monstros gigantes E tu não tem ideia do valor do embalo Um dia tu trabalha muito e tu não conquista nada No outro tu trabalha muito e tu não conquista nada Mas tu tá ganhando embalo A bola de neve tá ficando maior E maior Tu tá lendo mais Tu tá pegando embalo Pegando embalo Pegando embalo E esse embalo não para Isso vale pro treino também Tu tá indo treinar Tu tá indo treinar Tu tá indo treinar todo dia E tu não tá com shape Tu não tá trabalhando direito Tu não tá fazendo nada certo Mas tu tá aprendendo exercícios novos Tu tá vendo como fazer o movimento Tu tá vendo mais vídeos Tu tá cada vez aprendendo mais coisas Até que chega numa hora Tu chega na academia Tu já sabe o que fazer Tu já sabe o treino Tu já sabe como fazer o exercício Tu tem que chegar nesse ponto Se tu fica indo pra academia Tu vai Aí tu para de ir Aí tu falta Aí tu vai Aí tu volta Tu nunca vai ter constância Saca? Tu nunca vai realmente chegar nesse nível Onde tu chega lá e sabe o que fazer Tu vai tá sempre indo Mudando treino Mudando exercício Mudando isso Mudando de academia Tu tá sempre perdido Tu chega na academia perdido Tu não sabe onde estacionar Tu não sabe qual é a máquina que é pra usar Tu não sabe nada Estar perdido é muito ruim Tu perde muito tempo se organizando Se eu chego pra gravar num lugar novo Eu não sei onde conectar meu laptop pra carregar Eu não sei qual é o ângulo Que a iluminação fica boa Eu não sei qual é o lugar Que o fundo fica bom E que sabe Gastar tempo com isso é muito chato É muito ruim O bom é eu chegar e já poder gravar O bom é eu chegar pra jogar E o meu controle já tá configurado O bom é o cara ir lá E o teclado Já sei o teclado que ele tá acostumado Porque daí ele já De olho fechado Ele já sabe onde clicar as teclas Sabe? Quando tu consegue digitar de olho fechado É uma extensão do teu corpo É que nem o cara que joga tênis A raquete é uma extensão do corpo dele E o teu trabalho tem que ser quase que uma extensão do teu corpo Cara, dê um problema Eu já sei onde mexer Eu já sei onde ver Eu já sei qual youtuber é pesquisar pra resolver Sabe? E como é que tu conquista isso, Katen? Como? Eu me sinto perdido Colocando muitas horas por muito tempo Toda vez que dá um problema Tu tem que continuar trabalhando todos os dias E pesquisando youtubers pra te dar dicas E lendo livros E vendo coisas Até que tu vai ler muitos livros E tu vai pegar alguns livros que são bons Tu vai ver muitos youtubers Até encontrar um youtuber Que sempre que tu tem um problema Tu sabe que tu lá no canal dele Tu vai pesquisar muitas coisas na internet Até pegar a manha de como pesquisar Sabe? Tem gente que não tem manha de pesquisar Tem gente que tem um problema O cara não sabe qual suplemento tomar Eu tô tomando esse suplemento de manhã São sais minerais, sabe? Potássio, magnésio, sódio Eu tomo porque eu tô fazendo cardio na minha bicicleta Tem gente que não sabe pesquisar por esse tipo de suplemento O cara Suplemento para exercício Ele pesquisa sim Ele não sabe nem qual problema ele tem Ele não sabe o que significa sódio Eu De ler tanto De ver tantos vídeos Eu fui pegando a manha Eu pesquisei exatamente Suplemento para exercício cardiovascular De resistência Específico para Recuperar eletrólitos Minerais Aí eu vi que esse aqui tinha vitamina 3 Que tinha sódio Que tinha potássio Que tinha magnésio Eu sei o que é sódio O problema é que quando você tá perdido na vida Tu não sabe o que é sódio Tu não sabe o que é potássio Tu não sabe o que é magnésio E aí qual a diferença? E aí tu tem que pesquisar tudo É ruim isso no início É que nem quando tu aprende uma nova língua Quando tu vai aprender alemão Tu não sabe nenhuma palavra E é impossível de ler o livro em alemão Porque tu não sabe nenhuma palavra Toda palavra tu tem que pesquisar Mas se tu continua estudando alemão Vai chegar um dia Que tu consegue abrir o livro em alemão E tu Pô, tu pega o livro E tu começa Lê, lê, lê Pesquisa uma palavra Lê, lê, lê Pesquisa outra Tu tá conseguindo ler Tu não sabe todas as palavras Mas tu consegue ler o livro Tu tem que chegar no nível Que tu consegue ler o livro da vida Tu consegue ir pra academia Tu não sabe todos os exercícios Tu não sabe fazer tudo Mas tu consegue pelo menos ir lá Tu tem que pesquisar toda hora Mas tu consegue De repente tu não consegue ler um livro em inglês ainda Mas tu tem que aprender mais palavras E tu não precisa saber todas as palavras Teu inglês não precisa ser perfeito Pra ler um livro em inglês Sabe? Toda hora eu tô lendo um livro Eu não sei uma palavra Até em português Eu não sei todas as palavras Mas tu tem que saber o suficiente O quanto que é o suficiente É diferente pra cada um Varia Mas tu não pode perder o embalo Mesma coisa pra uma língua Se tu tá aprendendo inglês Aprendendo inglês E tu fica um tempo sem ler Sem fazer nada Tu vai abrir um livro E é muito chato Sabe? Se tu tem que pesquisar muitas palavras Tem que ver muitas coisas Vai ser muito chato E tu vai acabar perdendo E é por isso que tem esse valor De estar no meio da coisa Se tu tá todo dia pesquisando inglês Todo dia falando com pessoas em inglês Vendo vários youtubers em inglês Cara, vai ser fichinha Pra te ler o livro em inglês Fichinha E o mesmo vale pro treino Pra fazer dinheiro Até pra ficar com mulher Sabe? E eu tava estudando muito Como ficar com mulher uma época Quando eu queria Hoje eu tinha também uma namorada, né? Então eu pesquisava muito Como clarear os dentes Como melhorar a pele O tipo de corte de cabelo Que eu tinha naquela época Eu tinha um undercut Tinha um topete Tudo mais, sabe? Eu tinha uma sede arriscada Eu tava sempre Eu tava seco Eu não comia nenhum carboidrato Então, tipo assim Eu tinha todas as manhas Manhas de linguagem corporal Manhas de olhar e falar Porque eu tava no meio Hoje em dia eu já esqueci muito Dessas coisas Quando tu tá com embalo E aí tu fica com uma guria E aí tu fica com outra guria E aí tu fica com outra guria E daí mais gurias sabem Que tu ficou com gurias Aí tu fica com uma guria gata Na frente de várias outras gurias Aí elas veem que tu ficou com uma guria gata E também quer ficar contigo Tu vê uma máquina Por isso que o cara que pega várias Já pega mais ainda Sabe? O Neymar, por exemplo Ele já é um cara cobiçado Ele já tem o verificado Ele já é rico E daí isso Vem mais gurias em cima dele E daí isso gera um efeito bola de neve O efeito do bola de neve Na tua vida é muito real Mas o que eu quero dizer É que tu tem que desenvolver Uma habilidade E realmente pegar embalo nela Sabe? Eu já sei exatamente A altura que eu tenho que colocar Minha mesa pra pedalar Eu já sei exatamente A altura do banco Que eu tenho que colocar Na minha bicicleta Eu já sei exatamente Quantos watts eu consigo manter Eu já achei um aplicativo Que eu acho bom No início Quando eu comprei essa bicicleta Eu não sabia porra nenhuma, cara Eu não sabia A altura do banco Que eu ia colocar nesse negócio Sabe? É muito ruim isso Eu não sabia nada Nesse negócio aqui Nada, nada, nada E é absolutamente horrível Então tu tem que realmente Pegar essa mãe assim De tipo Eu já sei como mexer na minha câmera Eu já sei como mexer no meu laptop Eu tô te avisando O primeiro passo é sempre assustador Quando tu começar a gravar vídeos Tu não vai saber nada, meu Tá ligado? Tu não vai saber como angular Tu não vai saber o ângulo Que a tua cara fica boa Tu não vai saber como editar Tu não sabe nada E não saber nada É muito assustador Mas tu tem que dar o primeiro passo Mesmo que seja assustador É que nem começar Cara, fazer sexo pela primeira vez Tu não sabe nada Tu vai errar tudo É muito ruim Treinar pela primeira vez também Imagina lutar pela primeira vez Nadar pela primeira vez É tudo difícil Mas tu tem que ter coragem Para dar o primeiro passo E não desistir E todo dia aprender coisas novas Aprender com o teu erro Pô, tô transando Transei, fiz alguma coisa errada Aprendo com isso Pesquiso isso Leio um livro sobre Veio um vídeo sobre Sabe? Conversa com o chat APT sobre Vai aprendendo, aprendendo, aprendendo Não pare, não pare Não desiste Sabe? No meio da prova O professor fica quieto Cara, quando tu estiver na tua fase É mais difícil Não vai ter ninguém Pra te ajudar Mas tu não pode desistir, tá ligado? Tu não pode parar no meio Tu não pode parar de rolar pedra É tipo aquela imagem dos mineradores Que tem um minerador que desiste Tá triste E tem outro que tá bem perto de conquistar os diamantes Tu não pode desistir no meio E tu não pode parar de tentar progredir Tu tem que Tu tem que continuar Tu tem que continuar Pra concluir a ideia Olha como eu falei Tu vai ser sempre ruim no início E tu vai ter que aprender as coisas Tu não pode desistir E tu não pode largar É igual aprender um jogo É igual aprender uma nova língua Vai ter um momento Que tu subitamente vai começar a poder falar alemão Tá ligado? Tu não sabe todas as palavras alemão Mas tu vai conseguir falar Tem um súbito momento Que tu consegue andar de bicicleta Tirando as rodinhas Tu não é bom ainda andar de bicicleta Mas tu consegue pelo menos andar E no início tu vai cair muito Vai ralar o joelho muito Vai ralar o joelho muito Mas tu desistir de andar de bicicleta Quando tu ralar o joelho Tu nunca vai andar E isso serve pra todas Eu tava anotando, cara Essa é literalmente a lição Do meu dia de hoje In the thick of it Eu escrevi Que é sabe Tá no meio da coisa Sabe quando tu tá fazendo tudo Tu tem que realmente A vida é prazerosa Quando tu tá fazendo tudo E tu conversa com um cara Que é profissional andar de bicicleta Se tu quer ser tipo Juiz Tu conversa com um cara Que já foi juiz Tu conversa com alguém Que não conseguiu ser juiz Tu conversa com um cara Que foi juiz e largou Tu lê um livro de um juiz Tu lê uma biografia de um juiz Pra ver como é que é a experiência Do dia a dia Tu lê um vlog de um juiz Sabe Tu faz uma prova aqui Tu faz uma prova ali Tu analisa várias opções Tu tá lendo tudo Tu tá vendo notícias sobre juiz Tu tá no meio Tu sabe tudo daquilo Sabe E com o tempo tu já sabe Tu tá envolvido Sabe A tua vida gira em torno daquilo E tu é o cara Pra te perguntarem sobre Isso que é foda Se tu fizer isso Tu vai conquistar qualquer coisa Na tua vida Eu fiz isso Com relacionamentos Pra conquistar a minha namorada E foi uma das jornadas Mais prazerosas E Recompensadoras Porque eu conquistei Consegui ter um relacionamento Maravilhoso com ela E me esforcei muito Muito, muito Por isso E fico muito feliz Porque isso me deu a lição De que Se eu quiser conquistar qualquer coisa Na minha vida Tudo que eu tenho que fazer É alinhar toda a minha vida Pra isso Qual o melhor Almoço pra eu comer Pra eu conquistar uma guri Qual o melhor horário Pra eu acordar Pra eu conquistar uma guri E é divertido É legal É legal pegar toda a tua vida E alinhar ela A um objetivo Cara Toda a minha vida Eu tô quer alinhar De repente eu fazer dinheiro Qual o melhor horário Pra eu acordar Pra eu fazer dinheiro Melhor comida Pra eu comer Pra eu fazer dinheiro Melhor roupa Pra eu usar E tu alinha Eu Estou fazendo isso Exatamente agora E se tu quiser saber mais Sobre Como exatamente Eu tô alinhando a minha vida Tem um curso Aqui embaixo Que é o curso Veritas Que eu acabei de lançar Com toda a jornadazinha do Herói Pra explicar pra vocês Tem um curso de graça Que tu pode ver também De repente eu vou colocar um link Em algum lugar Tá no meu site Tá no meu servidor de Discord Que tem uma boa parte Do meu curso de graça Então a gente tem um curso de graça E daí tem uma boa parte Pra tu ver como é de qualidade Se tu quiser continuar vendo Aí eu tenho um pago E logo logo Estarei lançando também A minha mentoria Então Fica de olho